A reunião durou mais de duas horas e aconteceu no gabinete do presidente da Assembleia, deputado José Witt. Agora é o momento que a gente tem para realmente, nesse período, darmos ao governador que está no cargo a condição de entregar o Estado melhor e ao governador que irá ser empossado, o governador Caiado, que possa encontrar o Estado também em melhor condição e principalmente que 2019 seja um ano onde ele possa, através dessas ações que serão pautadas nesse momento, ter uma condição de governar Goiás numa situação mais confortável. Participaram do encontro deputados estaduais dessa legislatura. Foram discutidos temas polêmicos, como o orçamento impositivo, assunto que há muito tempo está travado na pauta. A questão das emendas impositivas, do orçamento impositivo, foi praticamente ali definido. Algo que várias vezes no plenário foi se discutido, a oposição colocando seu posicionamento, ali a base do próximo governador se colocando também e uma conversa, um bom diálogo de praticamente ali duas horas e meia, trouxe ali a solução para todas as partes. Outros assuntos discutidos foram os incentivos fiscais e o orçamento do ano que vem, projetos que a atual legislatura vai discutir, mas que interessam ao próximo governo. Mas hoje, mais do que nunca, é uma abertura de diálogo com a Assembleia Legislativa. Matérias como o orçamento, que tem que ser discutido, já que nós temos uma previsão da legislação até o final do ano. Então são pontos que nós, de uma forma genérica, ninguém tem aqui a pretensão e não faz parte hoje, no momento em que eu assumi o executivo, de trazer nada pronto para o Legislativo. O Legislativo tem todas as prerrogativas de discutir, emendar, alterar o texto e eu poder avaliar o resultado final.